E trazemos agora uma apuração exclusiva da CNN. Um grupo de hackers contrários ao governo de Vladimir Putin roubaram informações do sistema prisional russo para vingar a morte de Alexei Navalny. Os hackers, que são de diferentes nacionalidades, afirmam ter obtido os dados de cerca de 800 mil prisioneiros, além dos parentes deles. O grupo também conseguiu acessar o sistema onde os familiares cumpram comida para os presos. Eles modificaram os preços deixando alimentos como macarrão, carne enlatada, custando um rublo russo, o equivalente a cerca de cinco centavos de real. Normalmente, esses produtos custam mais de cinco reais. Os responsáveis pelo cyber-ataque afirmam que estão compartilhando as informações do sistema prisional na esperança de que alguém possa entrar em contato e ajudar a compreender o que aconteceu com Alexei Navalny. O principal opositor de Vladimir Putin morreu numa prisão no Ártico em 16 de fevereiro.